Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo Gente, o que que é isso? Eu já contei 26 violações à saúde pública Adorei a Califórnia, essa rave tá bombando 27! FUNIR! DJ Lukas Beach I like your mother, I like your mother, I like your mother, I like your mother Eu me remexo muito, ele remexo muito, eu me remexo muito, mexendo DJ Lukas Beach Eu me remexo muito Gente, o que que é isso? Eu já contei 26 violações à saúde pública Adorei a Califórnia, essa rave tá vovando 27 VINHETE! 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 DJ LUCAS BITO! I like your move, move it! Eu me remexo muito Ele remexe muito Eu me remexo muito Mexendo I'm going to A CIDADE NO BRASIL